Fiz a mais um vídeo do canal Will Gambiarra Vou ensinar vocês galera a soltar essa torneira aí Pura Vita, sei que você já tá nervoso com essa torneira aí E aqui em casa a mulher já tá nervosa comigo Que eu fiz uma bagunça do caramba aqui com água Mas vou mostrar pra vocês como soltar a torneira Beleza? E vou deixar umas dicas importantes pra vocês sobre essa torneira aí Beleza? Então cola comigo, vamos nessa aí Ele é contigo E é deganida Se você segue no meu canal aí você já viu Bastante vídeo sobre ela Galera, o que aconteceu com ela agora? Ela quebrou essa peça aqui Eu troquei essa peça É troquei não, de verdade eu fiz uma gambiarra aqui Colei aqui Passei a cola rápida nela Super famoso, super bonder E colei esse plastiquinho duro por cima aqui E por dentro também No meu canal vai ter o vídeo aí Tem o vídeo aí de como eu fiz essa gambiar Mas na hora de eu tirar aqui Pra remendar esse aqui Eu cometi um erro Eu soltei essa peça aqui primeiro Você não pode soltar essa peça aqui primeiro Não sei como que eu consegui Mas eu só consegui soltar essa aqui primeiro Daí entrou água em todo componente lá E não pode entrar água nos componentes eletrônicos lá Que senão ela dá aqueles pipocos lá Dá aquelas falhas lá Que deu Que muita pessoa tá reclamando no meu canal Nos meus vídeos aí Muita gente reclamando da torneira Por causa disso Porque eles Na hora de montar a torneira Talvez caia uns pingos da água lá E entra água no componente E quando entra água no componente Ela entra em curto circuito Então Na hora que você for abrir Tomar bastante cuidado Pra não cair água lá dentro E se a causa cair água lá dentro Você deixa uns 3 dias Ou 4 dias sem ligar ela Pra não tá entrando água no componente E a primeira coisa que você tem que fazer Galera Antes de desmontar É desligar o disjuntor Desligar a chave No meu caso Que eu coloquei um disjuntor Como vocês viram nos meus vídeos lá Tem um disjuntorzinho aqui Que eu desligo aqui Aqui na pia mesmo E no meu caso aqui Essa aqui Ela voltou a funcionar normalmente Depois de uma semana Porque a de certo secou Tinha caído água nos componentes Ela não ligava e não desligava Ela secou e voltou ao normal Mas a dica agora galera Pra vocês trocar a resistência Se vocês precisarem abrir Precisa trocar essa peça também Precisa arrumar essa peça aqui A dica de hoje É como vocês vão Conseguir abrir esse troço aqui Sem deixar cair água lá dentro Beleza Então primeiramente Vocês viram aqui do lado Ela tem duas setinhas Que se alinham Essa setinha aqui Ela vai ter que se alinhar Com a outra setinha lá de trás Tá vendo a outra setinha ali Então pra abrir aqui Vocês vão desligar lá O disjuntor primeiro Vão puxar esse trocinho Aqui pra trás Pra ele desengatar ali Vem que ele engata aqui dentro Só que vocês vão precisar Usar as duas mãos Uma mão você vai Desengatar Só Uma mão você vai desengatar E com a outra você vai Girar Beleza Galera aqui não vai cair água Aqui agora Porque eu já abri ela E a água já caiu toda Tá vazio Então vocês vão girar Até alinhar as duas setas ali Tá vendo Ó lá As duas setinhas Alinhou as setas Já pode puxar pra cima Vai Fazendo esse movimento Aqui ó Até ela soltar pra cima Quando você fazer o movimento Ela vai cair bastante água Aqui Por tudo aqui Mas não vai cair água Lá dentro do componente Lá Porque Ela é isolada aqui Talvez cair um pouquinho Da água lá por dentro Lá Mas não é água exagerada Então é por isso que você não pode Soltar isso aqui Isso aqui precisa soltar Ela só vai girar pro lado esquerdo Mas não é pra soltar isso aqui Isso aqui é pra soltar Isso aqui Só se você for mexer Algum componente lá dentro Lá O componente eletrônico lá Beleza Então soltou aqui Atira pra cima Ele vai sair até lá em cima lá Olha só Saiu até aqui em cima Aí tem o fio terra aqui ó Beleza E na hora de você colocar de novo Pessoal A mesma coisa Aí chegou aqui Você vai trocar Trocar resistência Lembre de desligar esse troço Pra vocês não levar choque aqui galera É muito perigoso isso daqui Levar choque Ainda mais se for 220 O choque é maior ainda Beleza Então feito isso pessoal Vocês vão Então vocês vão aqui ó Ó Tá vendo que ela tem um engatezinho aqui ó Pra engatar o fio terra Ó Cambiu que já nem para mais Beleza Cuidado pra não deixar encostado Olha tem um engatezinho em cima E embaixo lá Tá vendo ó Ó Lá embaixo E aqui em cima E aqui em cima Então o que acontece galera Eles tem esse engatezinho Justamente pra esse fio Não ficar encostado na resistência Se ele ficar encostado na resistência Ele vai derreter Entendeu? Tá me entendendo? Olha só Então ele vai ficar afastado da resistência assim E retinho pra cima Na hora de vocês colocarem de novo galera Dobra a pontinha aqui ó É Ele tem que colocar com muito cuidado Pra vocês não Não deixar ela torta E olha só Aqui dentro ele tem um buraquinho ali Que ela vai encaixar lá dentro lá Tá vendo lá o buraquinho lá Onde encaixa o fio terra lá dentro lá Então vocês vão girar Vão deixar o lado Vão deixar o lado certo Pra engatar no fiozinho ali Olha só Ó Já entrou direto Tá vendo só Na hora que ele não Na hora que ele não entrar Ele vai bater Mas quando ele entrou direto assim É porque ele já entrou Beleza? Daí vocês vão alinhar de novo lá Alinhar as setinhas Pode girar até chegar no lugar ali ó Alinhar as setinhas de novo lá Tá vendo? Daí você já Vai apertando Fazendo movimento assim ó Movimento pra lá e pra cá Pra ela entrar Até chegar ali Chegou Gira apertando pra baixo Pode apertar forte Vai girando Apertando pra baixo Até chegar E ó E dá o clique aqui de novo Tá vendo? Deu clique É porque encaixou de novo Talvez a tua torneira Vai parar Virada pra lá Daí é só você girar Pro lado certo aqui ó Que o que gira O lado certo aqui Beleza? Então feito isso Você já pode trocar a resistência Trocou a resistência Tá tudo certo Já pode ligar de novo Se não Eu prefiro falar pra você Esperar É uns 3 dias Se tiver caído um pouco D'água lá dentro Você vai Esperar secar Né? A água caiu lá dentro Se tiver calor Se tiver frio Eu recomendo que você Seque um Secador de cabelo Talvez dá certo também É Secar Antes de colocar ali De novo né Lembrando que Quando você abriu Você vai cair Bastante água Então você liga a torneira Ver se tem algum vazamento Se não tem vazamento Se não tá vazando por baixo E nem por cima Mas com certeza Não vai vazar Porque você não mexeu aqui Certo? E a borrachinha tem que estar Sempre no lugar ali E aí você liga a torneira Aqui ó Tá enchendo Encheu e já chegou água Lá não vazou nada de água Eu não vou ligar agora Porque no meu caso Entrou água ali Na hora que eu trocar Essa peça aqui ó Ela entrou água lá dentro Eu vou esperar aí Mais ou menos uma semana Aí pra ligar essa peça Pra ligar o disjuntor Lá de novo Pra não Não danificar de novo O componente eletrônico Beleza? Então é isso aí Minha patrulha ali Já tá brabo Às vezes a coisa acontece A gente A gente não espera Porque quebrou aí A bagunça vem Então agora Vamos arrumar a bagunça Valeu! Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Pra que outras pessoas Possam ser alcançadas E até o próximo vídeo Tchau!